Expressão Olha gente, de volta aqui do Expressão pela nossa PLP TV Ah, deixa eu mostrar aqui, ó Lampião no Diário Oficial do meu querido Gil Francisco Lá nós estamos agendando o Gil Francisco Pra vir aqui ao programa, vai falar sobre a Lina Paim Que bom Mostrar aqui também, ó Casa de Farinha Da Clebredão, minha querida confreira lá na Academia de Letras de Aracaju Ok? Todos à venda na Escaris Igor Brasil, que honra recebê-lo aqui no programa De volta pra Terrinha, né? Você ficou quanto tempo em São Paulo? Fiquei 20 anos lá, Pascoal Você foi com que idade? Fui com 17 Com 5 anos Eu tenho 39, eu fui com 17 Pra estudar música Quando eu decidi ser músico, eu acabei ficando por lá Você estudou na Unicamp? Eu fiz a graduação e o mestrado lá na Unicamp Em música popular Maravilha E aí em São Paulo Recebeu você de braços abertos Como é que foi essa história? Ah, no começo sempre difícil, né? Abandonar aqui a terra, a família Onde a gente gosta de estar Mas é uma cidade que pode ser difícil Mas ela é acolhedora Depois de um tempo lá, eu aprendi a gostar da cidade Estou aqui agora, mas os anos que eu passei lá foram muito bons E é um lugar que você tem muita oportunidade pra tocar, né? Com músicos, pra trabalhar com música Então foi um período muito bom Estar lá, toquei com muita gente O mundo depois da internet ficou pequeno, né? Então você vem para a Caju, já começa a trabalhar Tudo que você faz aqui, você manda pra lá Já tá tudo encolheu Exatamente Inclusive o disco que eu tô lançando, Dialeto Sonoro Foi gravado metade aqui, metade lá A banda gravou as bases lá em São Paulo Mandaram pra mim e eu gravei a guitarra aqui Você já fez aqui, né? Quando não faz tudo em casa, né? Exatamente Quando não faz tudo em casa Esse daqui que você lançou O Eco Eco Afrobit Deixa eu te mostrar aqui Esse foi o primeiro que você lançou Ele lançou lá em São Paulo É, na verdade eu tenho uma outra banda Chamada Clube de Bolso Que foi o meu primeiro disco Esse disco eu lancei em 2017 Com esse outro grupo O Eco Afrobit É o meu segundo trabalho como produtor, né? E band leader Olha aqui, o trabalho A produção gráfica é realmente maravilhosa É linda O artista que tá aí no encarte dentro Chama João da Silva Olha aí Ele faz fanzines, muito legal Melhora aí, melhorando o foco aqui pra ver E o artista que fez a capa Chama Pedro Banzeiro Então tem dois artistas gráficos aí nesse disco A gente lançou um vinil também Que daí sim tá O CD tá lindo Mas o vinil tá mais lindo ainda, né? Que grandão, bonito Você é apaixonado pelo vinil, né? Eu sou apaixonado pelo vinil É bacana, né? O vinil ainda é o vinil, né? É, o vinil Ainda é o vinil É uma aura, né? É uma aura no escutar Diferente do que a gente tem hoje em dia, né? Por exemplo, o dialeto sonoro Eu não fiz mídia física Porque o CD já nem existe mais onde tocar, né? Quem tem um aparelho de CD em casa? Eu escuto no carro Não tem mais Então espero em breve conseguir fazer um vinil Desse novo disco Mas o vinil tem essa aura de você parar Pra escutar, né? Com MP3 é diferente Tem um ritual, né? Tem um ritual, exatamente É isso aí Vamos fazer o seguinte? Depois de saber um pouco mais da sua história Vamos mostrar logo O que você veio fazer aqui com a gente? Tá bom O que a gente vai mostrar pra gente? Tá, vamos começar com o clássico, né? Com Jobim A Jobim? E Vinícius Jobim é Jobim Vinícius também é Vinícius É O que a gente vai mostrar pra gente? A Jobim? A Jobim! A Jobim! A Jobim! Maravilha! Maravilha! Você me fez uma viagem agora, você me lembrou Marcelo Deda. Marcelo Deda não podia ouvir, eu sei que eu vou te amar, que ele fazia aqueles poemas de Vinícius de Moraes que faz em série, na música, de tudo amor, serei atento e antes, e conto a ozeiro e tanto, e faço o maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Ele não perdi essa chance. Tocou, eu sei que vou te amar, Marcelo estava lá com o poema de Vinícius de Moraes. Isso era muito bom. Mas você está lançando agora o virtual, é isso? Já está nas redes? Como é que é? Já está disponível, foi lançado dia 8, está no Spotify, em todas as plataformas de streaming. O disco se chama Dialeto Sonoro e é uma virada na minha carreira. Meu primeiro disco solo, até então eu produzi bandas das quais eu era líder e, enfim, botava minhas concepções musicais, mas esse tem um gosto especial porque ele é dedicado exclusivamente à música brasileira. Então, o dialeto, a gente pegou emprestado essa ideia de uma maneira, o dialeto é uma maneira que o idioma se configura em um determinado lugar. Então, a gente pegou emprestado essa ideia, aplicando a música, de como a música brasileira, qual que é a minha ideia da música brasileira, na verdade. Então, foi um disco que demorou muitos anos para ser feito, que eu estou me preparando há muito tempo. A gente nunca acha que está pronto, não acha que estou pronto, mas dessa vez eu fui lá e fiz. A música instrumental no Brasil sempre teve um lugar de destaque no mundo. Sim. A gente contava desde Vila Lobos, enfim, tanta gente aí. Bixinguinha, e Tom Jobim, e então, Hermeto Pascual, e por aí vai. Só gênio. Toninho Horta, meu querido amigo. E não é de graça que isso acontece, né? Isso acontece pela performance dos nossos músicos, dos nossos instrumentistas, né? Que leva essa latinidade, essa paixão latina para o seu instrumento. Você enxerga isso dessa forma? Como é que é? Exatamente igual, cara. Tem duas coisas que a gente faz bem. Uma falam que é o futebol, né? Que a gente fazia. A outra é a nossa música popular. Nós somos... Pode ter gente que toca igual, mas a gente está lá em cima. É verdade? A Bossa Nova já é um dos maiores exemplos disso, né? Exatamente. A Bossa Nova conseguiu um sucesso mundial, né? Conseguiu um destaque também no mercado fonográfico. Mas mesmo estilos que não fizeram sucesso mundialmente, você vê o Choro. O Choro é um dos estilos de música instrumental mais complexos e mais bonitos, né? Um negócio de outro mundo. E a música instrumental brasileira que veio dos anos 60 para cá, que você citou com Hermeto, né? Egberto, Heraldo, Hélio Delmiro. Esses caras também têm um papel importante no mundo, né? O Hermeto foi gravado por Miles Davis, por grandes jazzistas, né? É no mesmo nível. A gente não perde não. O Toninho gravou com o Pat Medini, com o George Benson. Sim. Quer dizer, são grandes... São nomes de estrelas mundiais, né? Mundiais do jazz e da música instrumental e a gente está lá. Quer dizer, a gente e eles, né? Esses gênios... Maravilha. Que nos inspiram. Bom, aí o pessoal acessa agora o Spotify ou as outras plataformas e já pode baixar o... Ele é todo autoral? Todo autoral. Todas as composições minhas e cada composição ela é inspirada por algum... É uma espécie de homenagem a algum dos artistas que eu gosto, né? Tem uma que foi feita pro Toninho, que é o Lugar dos Pássaros. Tem homenagens ao Hermeto, ao Egberto, ao Heraldo, enfim. Pô, eu sei que você gravou com banda, etc. Não dá pra fazer uma pra gente aqui? Vou fazer. Assim, na... A capela, mais ou menos, não seria bem a capela, mas enfim. Com um violão. É... Mas eu queria encerrar você com isso aí também. Tá bom? Bacana. Não, vamos fazer isso aqui. Eu vou encerrar o programa depois com um clipe que você mandou pra mim desse disco. É verdade? Sim, sim. O que é que a gente vai fazer agora do... Agora a gente vai fazer a música que abre meu disco. Se chama Lamento. E... Inspirada essa por Dominguinhos e Gilberto Gil. Eu sei que era uma homenagem à Peixinguinha, do Lamento de Peixinguinha, mas vamos lá. É, vamos lá. 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 Amém. Música Que coisa boa, coisa maravilhosa, não é? Que bom. Obrigado, obrigado. E quais os planos agora? Está previsto algum show, algum espetáculo agora na Terrinha? Por enquanto não, Pascoal, pandemia ainda, né? Mas já está acabando, essa coisa ruim já está indo embora. Exatamente, então por enquanto eu fiquei sem tocar, estou há um ano e meio sem tocar, estou agoniado querendo tocar. Mas agora a gente, com o disco lançado, vai começar a pensar nas apresentações, vou ver alguma coisa por aqui, sim. E avisa para a gente, vem aqui no programa. Com certeza. Obrigado, Igor, por ter vindo. Uma honra muito grande receber ele no programa. Tinha um grande amigo, que é amigo seu, que é meu querido Genival Nunes, uma figura que eu tenho muito carinho, muito respeito pelo trabalho, no meio ambiente que ele faz, muito bem feito e com muita qualidade e com muita responsabilidade. Isso é muito bom. Leva o meu abraço, meu querido amigo Genival. E a gente vai encerrar o programa com o clipe que você mandou para a gente. Sim. Está bom? Eu queria antes de a gente encerrar, só agradecer a você pela oportunidade. Foi muito bacana estar aqui. E espaços que permitem que a gente faz um trabalho alternativo, cultural, eles têm sempre que ser exaltados. Então, parabéns e muito obrigado. E queria mandar um abraço também para a Geni, meu padrasto, que fez esse contato entre nós. E é isso aí. Obrigado, Pascoal. Obrigado a você e a nossa obrigação. Bom, gente, para encerrar o programa, o clipe... Qual é a música do clipe? Essa se chama 10 de Abril. 10 de Abril. 10 de Abril. Olha aqui. Do Eco... Eco... Ecoafrobit. Ecoafrobit. É uma orquestra. Isso. Agora é bastante coisa. Com o Igor Brasil, lembrando que sexta-feira a gente está de volta, 8 da noite. A reprise no sábado, meio-dia. Vocês ficam, então, com Ecoafrobit. Tchau. Dois. Um, dois. Tchau. 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 Tchau.